24 horas por dia, 365 dias por ano. Uma equipa altamente especializada. Vou afotar cada vez menos mergulzidade. Muitas vezes sob condições meteorológicas adversas. Cumpre a sua missão. Garantir a salvaguarda da vida humana. Três quadras de voo. Dois centros de busca e salvamento aéreos. Empanham as diversas aeronaves. Com tripulações altamente qualificadas. Naquela que é a segunda maior área de busca e salvamento do mundo. Uma área de cerca de 5 milhões de quilómetros quadrados. 53 vezes o território nacional. Percorrida sobre a terra e sobre o mar. São centenas de evacuações sanitárias. Dezenas de missões de busca e salvamento. Muitas horas de voo. Que fazem jus ao lema para que outros vivam. Terceiro encontro de centros de busca e salvamento dos Açores. 5 a 9 de maio na base era em número 4, terceira Açores.